A geração de energia eólica no país, que é a energia produzida a partir da força dos ventos, cresceu 58% no mês de outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. A capacidade instalada passou de 4.228 megawatts em 2014 para 6.680 megawatts no mesmo mês de 2015. A previsão é que a produção de energia eólica no país registre, até o fim do ano, um crescimento de 65% em relação ao ano passado, segundo o Ministério de Minas e Energia. A capacidade total de geração de energia no país também cresceu. Comparando os meses de outubro de 2014 e 2015, o aumento foi de mais de 7.000 megawatts, considerando todas as fontes de geração. De Brasília, Thaisa Dias. Legenda Adriana Zanotto